E quando eu te quis, você não mereceu Adorado e querendo, mas que não quer mais sou eu E você só ligar, na segunda-feira E pela minha senhora me dá uma razeira Mas com o mesmo, gritado, que brinca Quando brigar é que lá, você se quebrou Tá aflutando no próprio menino Quando você me ligar Oh, na barra, tô solteira Porque se for na barra, eu sou um, dois Eu vou bater na voz, você ouvir o barulho da cachorra Eu vou bater na voz, você ouvir o barulho da cachorra Eu vou na barra, eu sou teu e que brinca em casa Eu vou na barra, eu sou teu e que você só em casa E quando eu te quis, você não mereceu Adorado e querendo, mas que não quer mais sou eu E você só ligar, na segunda-feira E final de semana Mas com o mesmo, gritado, que brinca Quando brigar é que lá, você se quebrou Agora tá só eu, tá aflutando no próprio menino Quando você me ligar Eu vou bater na voz, eu sou teu e que você não mereceu Quando você me ligar Eu vou bater na voz, eu sou teu e que eu sou teu e que você não mereceu Dois Quando você me ligar Eu vou fazer o combinador No barulho da mulher Toda a parte do solteiro E você só encarar Eu disse, toda a parte do solteiro Só se o fã me pegou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá